A gente já está ao vivo, Paulinho, dá só uma apresentada geral aqui para a gente começar, e aí dá tempo do pessoal ir entrando também. Hoje a gente continua então os seminários da pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. O seminário de hoje vai ser com o professor Paulo Henrique Peixoto. O Paulinho é professor do nosso departamento de Genética, Ecologia e Evolução, também é vice-coordenador na pós-graduação em Ecologia, e trabalha, dentre várias coisas, com o comportamento animal, e ele vai hoje nos falar uma parte disso. Então, Paulinho, acho que vou deixar para você se apresentar, que você se conhece melhor do que eu te conheço, e aí você nos conta aí. Fica à vontade no tempo, quando tiver faltando uns cinco minutos eu te aviso, só para que você tenha noção, mas fica tranquilo quanto tempo, beleza? Beleza. Então, queria agradecer pelo convite, por estar aqui, poder falar mais um pouquinho das brasileiras de comportamento para as crianças. Tá, e aí, bom, eu vou falar um pouquinho na realidade do laboratório, mas eu prefiro falar isso durante a apresentação, porque eu tenho um momento de merchandising lá, e aí eu falo um pouquinho das coisas que a gente faz, tá bom? Então, Paulinho, eu vou desligar o meu vídeo e o meu som, e o meu microfone, e aí, mas eu fico aqui, qualquer problema que você tiver ou qualquer coisa, eu ligo meu microfone e te falo, ou enfim, te passo a informação. Boa, me ajuda! Isso, tipo o Lele, que não compartilha a tela dele e tal. Beleza. Vou botar aqui para compartilhar, então. João, a gente já está vendo sua tela. Já está vendo, peraí que eu quero essa daqui. Beleza. Então, tá bom, pessoal. Então, só lembrando aqui, né, hoje eu vou falar um pouquinho de comportamento de uma das minhas pesquisas que eu diria que é a linha principal do laboratório, né, que é uma coisa que eu odeiei, que é briga, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa história de quando a gente pensa em briga, quando, por quê e como, e aí especificamente focando em machos, brigando pela posse de fêmea. Só um detalhe sobre briga, é que envolve briga entre fêmeas também, tá bom? Só que aí a gente acrescenta um pouquinho mais de variação na teoria, e é por isso que eu não vou falar muito disso aqui, tá? Mas, afinal, teve dúvida sobre briga entre fêmeas, manda ver também, tá? Mas, como eu falei, fazendo um mestre já, então, primeiro eu queria agradecer, na realidade, CAPS, NPQ, UFMG, COS daqui, FAPESP, de quando eu estava na Bahia, e a UFPS por todo o apoio, porque várias das coisas que eu estou mostrando aqui, que eu vou mostrar para vocês, na realidade, vem de apoio e de financiamento dessas agências aí ao longo dos anos, tá bom? E o último mestre já aí, que é o Instagram do Lassex, então, lá é o laboratório que eu coordeno, o Laboratório de Seleção Sexual e Interações Argonísticas, em que, basicamente, a gente estuda esses dois aspectos aí com enfoque em comportamento, então, como machos e fêmeas se selecionam durante processos reprodutivos e como eles brigam também para ter acesso a parceiros reprodutivos, tá bom? Mas, então, vamos lá, gente. Eu vou contar um pouquinho dessa história de briga. Quando eu entrei lá na graduação, alguns anos atrás, é melhor a gente não falar quando foi exatamente, mas logo na primeira semana eu comecei a fazer o estágio no laboratório do Paulo Demar, porque ele falou assim, ah, você não está interessado em trabalhar com briga? E, assim, meu nome naquela época era Paulo Henrique Cardoso Arrogância, tá bom? Então, na hora que ele falou briga, eu falei, ave, Maria, sério? Sou obrigado. Esse negócio parece chato. Basicamente, a gente vai ver um bicho brigando com o outro e aí um ganhou e é isso aí, né? Isso é pra nada. Então, não foi muito de meu interesse no primeiro momento. dado que eu trabalho com essa ideia hoje, então, assim, algo aconteceu no meio que me deixou animado em entender melhor esse tipo de coisa. E, para isso, eu vou fazer uma historinha semi-fake com vocês. Para o Paulo Demar que me mostrar um pouquinho desse universo, o que ele fez foi... A gente foi para o campo e ele mostrou briga de libelo, tá bom? E eu fiquei completamente fascinado, mas, como a gente está em casa, tem YouTube, tem internet, Então, a gente vai fingir que a gente é rica e eu vou mostrar a briga desse bichinho aqui, que é uma briga de visão, tá bom? Então, por enquanto, eu só quero que vocês assistam um pouquinho do vídeo que está aqui, tá? Então, está aqui o visãozinho, tá? Então, olha só. Perdi a minha apresentação. Achei. Então, fingindo que eu sou rico, que eu viajei para ver essa briga de visão, na sequência, o Paulo me perguntou o que está acontecendo aí. Lembra? Eu era a pessoa, Paulo Henrique Cardoso, arrogante. E eu olhei para ele e falei assim, o que está acontecendo? Meu amor. É simples. É uma briga de cabeçada por fêmea, na qual o mais forte vai vencer essa briga. Isso me parecia bem óbvio, tá? E foi aí que a coisa começou a mudar um pouquinho de figura, porque, basicamente, ele começou a me mostrar as nuances que estavam associadas com essa interação. Então, o que acontece? Normalmente, o que a gente chama de briga é quando está acontecendo só esse momento de cabeçada. Mas eu recortei algumas partes do vídeo e vou mostrar alguns detalhes para vocês do que acontece aqui, tá bom? O primeiro ponto é o seguinte. Tem dois momentos ali, que eu falei da babinha e da linguinha, que, basicamente, antes da briga, quase sempre, ela vai ser precedida para o momento em que os machos vão vocalizar uns para os outros. E, além disso, tem esse momento aqui, em que, pelo menos, um dos machos, frequentemente, os dois, eles vão escavar. Então, eles vão fazer essa escavadinha, como se fosse mesmo um... Quando o touro está bravo, quando o boi está bravo, ele faz uma coisa muito parecida. Além disso, ele sempre vai ter esse momento que um macho vai caminhar ao lado do outro, pode ser no mesmo sentido ou em sentido oposto, tá? E, por fim, o que a gente normalmente vai chamar de briga, que é quando tem essa cabeçada entre os machos, tá bom? E aí, um detalhe super importante aqui é que essas cabeçadas, na maioria das vezes, elas vão ser cabeça a cabeça, então vai ser de frente. Raramente vai ter uma cabeçada no flanco do indivíduo, na lateral, tá? E um outro ponto crucial. Morte vai ser muito raro. E perceba, eu estou falando de um bicho que pesa toneladas, que tem um chifre imenso, que teria condições de matar o outro, principalmente se pegasse alguma região mais sensível do corpo, tá? Então, quando eu parei para olhar para isso, a minha visão é a seguinte. Mudou muito pelo fato de que a briga não é só o contato físico em si. Ela tem uma série de etapas que são ritualizadas, que precedem a briga, e que envolvem uma série de outras etapas como comunicação, como avaliação do indivíduo, e um passo super estranho que é, a gente está falando de briga, mas mesmo um bicho desse tamanho, morte vai ser raro. Então, isso começou a tirar um pouquinho daquela minha noção de que briga era algo super simples, tá? Mas, continuando na minha arrogância, eu entolhei para ele e falei assim, meu amor, apesar disso, eu posso te dizer que são machos que brigam por fêmeas, que indivíduos maiores vão vencer, e eles não matam porque eles não são capazes. E aí o destino fala assim para mim, aê! Então, eu vou te mostrar as coisinhas, tá? Olha só, primeiro ponto, né? A gente olha para isso, ah, é macho brigando por fêmea, tá? Então, quando a gente pensa nisso, eu peguei um outro vídeo de um outro bicho aqui, que eu acho que vocês já viram. Isso aqui é aquele peixinho muito comum, ornamental, que é o beta, e tem dois machos aqui, num potinho pequenininho de água, tá bom? Não tem fêmea, tá? Um olha para o outro, está ali, opa! Estou nervosa, velho. Opa! Tá bom? Eu acho que para quem já criou, ou conheceu alguém que cria beta, a gente não pode deixar dois machos juntos, mesmo que não tenha fêmea próxima, esses indivíduos são super agressivos, eles começam a se abrigar e arrancar partes do corpo, arrancar escama, então isso é super deletério para o indivíduo. Então, não necessariamente a briga precisa ser por fêmea, ou estar na presença de uma fêmea. Tem outra lógica de que indivíduos maiores vencem. Então, eu vou mostrar um outro vídeozinho para vocês, que eu filmei aqui, na Estação Ecológica da FMG. Vai aparecer dois borrão, mas depois aparece os bichos, tá bom? Então, aqui no meio, estão vendo? Isso aqui são dois machos, uma espécie de borboleta. Então, se vocês repararem, essa briga é basicamente um indivíduo voando, ao redor do outro indivíduo, eles estão fazendo voos em círculos, e não tem contato físico, tá? Então, se é uma briga esotérica, que não tem contato físico, de novo, fica estranho eu pensar, por que que numa briga sem contato físico, o indivíduo maior vai vencer? Então, não necessariamente tamanho, sempre vai ser documento. Ó, e adeia. E, por fim, a gente tem esse argumento de que não mata porque não é capaz, e ali é um herbívoro, então ele não tem um aparato para matar, e por aí vai. E aí eu peguei agora um vídeo de uma cobreia, que se chama pseudonágio têxtilis, que se eu não me engano, ela é venenosa, eu nunca lembro se ela mata por postura, só por veneno, mas eu acho que é por veneno. E tá aqui a briga, são dois machos, tá bom? Parece duas linguiças se enroscando aí. E o que acontece? Se vocês repararem, em nenhum momento um macho tá tentando atacar o outro com as mandíbulas, tá bom? Não tem nada tentando morder nada. Nessa briga, basicamente, um macho fica tentando pressionar, principalmente a região frontal da cabeça, no chão, tá? Então é uma briga de empurrar para baixo. E, de novo, a gente tá falando de um predador, que tem todo o aparato para matar a presa, e que não usa isso numa briga contra o indivíduo da mesma espécie. Então, de novo, quando a gente pensa em briga, por mais que o momento do contato físico é o momento que mais chama a atenção, tem algumas coisas que são estranhas, né? Como não matar, como nem ser que envolver fêmea, tá? Como ter um monte de ritualização. E aí, quando o Paulo me pergunta de novo o que que achava da briga, né? Quando eu penso quando, por quê, e como os machos brigam pela posse de fêmea, basicamente minha cara foi essa aqui, ó. Tudo bem? É do tipo assim, Jesus Cristo, não sei mais por onde eu vou, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho dos trabalhos que a gente fez lá no laboratório, que envolvem algumas dessas questões, tá? Eu vou começar com duas. Do quando e por quê, tá? Então, se eu parar para pensar, a primeira questão é em que situações, quais tipos de condições deveriam favorecer a evolução de briga, tá? E aí, eu posso pensar numa coisa bem simples. Bom, quando permitir que machos vitoriosos monopolizem mais parceiros. Estou linda, o raciocínio está ótimo, porque a gente está falando de briga com parceiro sexual. Tá. Mas, quais são essas situações, né? Quando é que vai existir um conjunto, um contexto ecológico no qual o favorecimento da monopolização, o aumento da monopolização pode estar associada com briga. Tem uma série de trabalhos que tentam explicar um pouquinho da evolução disso. E aí, para fazer propaganda minha, vou falar um pouquinho de um trabalho que eu fiz com alguns amigos meus, em que a gente estava interessado no efeito do clima e da dinâmica populacional sobre o comportamento dos bichos, tá? Então, para isso, eu vou pegar duas situações aqui para vocês enxergarem melhor as possibilidades. Então, vamos pensar em dois extremos. Vamos pensar em uma situação em que o clima ele é quente e úmido ao longo do ano, tá? E uma outra situação no qual o clima ele vai ser mais variável e imprevisível, tá? Então, aqui eu estou falando de uma situação que para várias espécies ela é extremamente adequada, porque não fica frio e tem água suficiente, tá? Nesse tipo de situação, para muitas espécies, o que eu espero que aconteça é que eu tenha indivíduos nascendo ao longo do ano, tá? Então, pode ter um certo pico, uma variação, mas ao longo do ano inteiro vai ter indivíduo nascendo. Do ponto de vista de um macho, se nasce indivíduo o ano inteiro, a densidade populacional em cada momento do ano ela nunca fica muito alta, tá? Então, se esse macho ele defende um território, por exemplo, ele expulsa outros machos da região reprodutiva, ele consegue fertilizar fêmea, ele não vai ter que enfrentar muito macho por conta disso, porque a densidade é baixa, e em algum momento outra fêmea que nascer pode se tornar sexualmente receptiva e entrar nesse território. Então, isso aumenta a chance de monopolização, desse macho. Portanto, nesse tipo de situação é possível que as brigas sejam extremamente benéficas para os vencedores, tá? Já no outro extremo, porque meu mouse não me ajuda, tá aqui. Já no outro extremo, eu posso ter uma situação, então, que o clima vai ser muito variável e a variação vai ocorrer de forma imprevisível. Então, vamos pensar, por exemplo, na região semiárida aqui do Brasil, tá? basicamente, a gente tem períodos em que ocorrem chuvas de forma imprevisível e quando chove o sistema fica adequado para a reprodução da maioria das espécies que ocorrem ali. Então, basicamente, a gente tem pequenas janelas que concentram os indivíduos nessa janela e isso faz com que todo mundo nasça de forma muito sincrônica. Como eles nascem de forma muito sincrônica, o que vai acontecer? A densidade, nesse momento, fica muito alta. Então, um macho, basicamente, ele teria que brigar com muitos rivais para conseguir manter posse de um determinado território. E mesmo assim, imagina que ele tem um território, ele não consegue homoropolizar muitas fêmeas a mais do que um macho que não teria um território, por exemplo, porque todas as fêmeas também nasceram juntas. Então, enquanto o macho estaria copulado como fêmea, existem outras fêmeas ou uma abundância de fêmeas no sistema que permitiria que esse macho consiga copular com essa fêmea, tá bom? Então, nesse caso aqui, a monopolização, ou melhor, a briga, ela não deveria gerar uma supermonopolização, tá? Apesar de ainda poder gerar um pouquinho, essa intensidade aqui seria menor do que aqui, tá? E aí, basicamente, então, o que eu estou dizendo é que se eu souber o clima de um lugar, eu poderia prever a intensidade das brigas para as espécies que ocorrem ali, tá? E aí, então, eu preciso olhar, eu precisava de olhar para alguma informação sobre variação climática. E aí, tem uma informação mega adequada para a gente, que é a classificação climática de Kepen, tá? Que ele basicamente separa vários tipos climáticos ao longo do globo e essas separações dele dão uma medida bem razoável sobre temperatura mínima ao longo do ano e sobre distribuição de chuva, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui só a América Latina, só que essas cores aqui representam as classificações dele, quanto mais escuro aqui no azul, mais estável é o clima em termos de temperatura e de pluviosidade. Então, essas regiões aqui tem chuva abundante ao longo do ano e a temperatura nunca fica abaixo de 18 graus, por exemplo. Então, se eu olhar para uma região como essa, então se eu olhar para uma região como essa, eu esperaria que nessas espécies aqui as brigas fossem super intensas porque é a região mais adequada na qual o vencedor poderia monopolizar várias fêmeas, tá? Quando a gente vai, por exemplo, para esse azul um pouquinho mais claro aqui, a gente está falando de regiões como o Cerrado, por exemplo, que tem um período quente e úmido, mas que vai varia de forma previsível e não ocorre ao longo do ano inteiro. Então, isso restringe um pouquinho essa janela na qual os indivíduos nascem e, por isso, eu teria agora uma redução dessa possibilidade de monopolização e, portanto, brigas um pouco menos intensas. E, por fim, essas regiões aqui são regiões em que o clima varia de forma imprevisível, principalmente o regime de chuva varia de forma imprevisível, tá? Então, são pequenas janelas em que todo mundo nasce. Então, além de esperar poucas espécies que exibam interação agonística, essas interações deveriam ser menos intensas, tá? Como é que testa esse demônio? Para isso, ao merchan de novo, foi esse trabalhinho que a gente, então, procurou avaliar se tinha um padrão macroecológico aí de intensidade de briga em resposta à estabilidade ambiental. O que a gente fez? A gente fez uma meta-análise. Então, a gente fez uma pesquisa em bancos de dados e procuramos tudo quanto é informação que tinha sobre briga. E aí, só briga de borboleta, tá, gente? Que é um bicho muito bravo, entendeu? É um bicho que briga muito, mas, de fato, tem um monte de espécie territorial. E aí, para cada bicho, a gente, para cada espécie, a gente, quando a gente encontrava, a gente registrava o tempo médio de briga reportado no artigo original, a gente registrava a localização e, a partir da localização, a gente ia lá no mapinha e determinava a classificação climática de que, bem daquela região, tá? E aí, a gente dividiu o clima em três categorias. Climas estáveis, climas instáveis e climas que eram intermediários, que, basicamente, os exemplos que eu mostrei para vocês no mapa anterior, tá? E aí, o que aconteceu? Vamos lá, agora é aquele momento tenso da apresentação. A gente encontrou, então, aqui está o total de espécies que a gente tinha. Então, foram 12 espécies para o clima estável, cinco espécies para o imprevisível e 20 espécies para o clima intermediário, tá? E aí, para as espécies de clima estável e clima imprevisível, olha, Jodete, deu lindo o que a gente esperava, tá? A duração da briga é uma medida bem confiável de intensidade dela para a borboleta, tá bom? Porque a maioria vai brigar sem contato físico. Então, a gente encontrou que essas espécies de regiões estáveis, principalmente as espécies da Amazônia, elas brigavam por uma duração muito maior do que as de clima imprevisível. mas, como a vida é uma bolacha molhada e fungada que a gente tem que comer, o clima intermediário não fez o meio que a gente achou que ele fosse fazer, basicamente ele ficou muito próximo do clima imprevisível. E aí, quando a gente foi parar para olhar um pouquinho informações sobre a dinâmica populacional das espécies que ocorrem aqui, o que a gente viu é que, apesar dele ter uma janela reprodutiva que é intermediária entre esses dois, a maioria das espécies tende a ter um nascimento síncrono. Então, assim que a estação fica adequada, no início da chuva, nasce todo mundo, faz com que o comportamento delas fique muito parecido com a imprevisível. Tá bom? E agora, vamos para outra questão, então, de como é que esses bichos brigam. Então, uma coisa é quando que vai brigar. Beleza, quando eu consigo monopolizar parceiros. Mas como é que eu brigo? E aí, eu acho que tem duas questões principais. A primeira é entender o que determina o vencedor de uma briga. E a segunda é como é que o perdedor sabe quando que ele desiste da briga, tá? Então, uma coisa é o que que torna o indivíduo mais forte ou mais fraco? E a outra é, dado que eu estou brigando, como é que eu sei que eu tenho que ir embora porque eu estou perdendo? Beleza? E aí, vamos começar primeiro com o que que determina o vencedor, tá? Então, se eu parar para pensar, foi essa cara que eu fiz quando o Paulo Demarco me perguntou, eu falei, bom, o que que determina o vencedor? Deve ser força. Arrasei no raciocínio, tomara. Beleza. O que que determina a força? Ai, Judite, você não me mata assim, tá bom? Então, a gente consegue imaginar numa característica que seja geral força ou, em termos bonitos, capacidade de luta, tá? Mas, a característica em si, o que que eu vou medir no indivíduo para ter um estimador confiável de força, nossa, arrastei no vocabulário agora, isso não é tão direto como eu imaginava no início, por exemplo. Óbvio, se eu pego uma espécie como o nosso bisãozinho lindo aqui, dado que a briga envolve cabeçada, eu posso pensar que a medida de força aqui deve estar associada com o tamanho geral do indivíduo. O indivíduo maior deve ter mais músculo, deve ter mais energia, então ele deve ter uma chance maior de ganhar. Mas, como eu mostrei, nem toda briga vai ser um contato físico de impacto direto. Então, por exemplo, isso daqui foi um trabalho que eu fiz lá no doutorado, com essa borboletinha, em que a gente sabia que não existia nenhum tipo de contato físico durante a interação. A interação podia durar quatro horas, e eram quatro horas sem contato físico. O Henrique, você observou quatro horas de briga, nem te conto o que aconteceu comigo. Mas, enfim, isso eu converso como outra hora. Basicamente, o que a gente fez, então, nesse caso, foi o seguinte, a gente começou a pensar, então, se a briga não tem contato físico, talvez o comportamento usado nos dê uma pista de qual característica seja aquela que vai determinar a força. Então, o que a gente fez aqui foi olhar para os indivíduos que conseguiam se manter como donos de territórios, então, os indivíduos que venciam as brigas, os machos dessa espécie, eles defendem o território de acasalamento em borda de mata. E aí, depois disso, a gente coletava esse indivíduo que era aquele que ficou no território, coletava o indivíduo que era o indivíduo que ocupava o território só depois que a gente removia esse residente ou esse suposto vencedor, e a gente trabalhava com a diferença de massa, de gordura, nesse caso, entre o focal, que era aquele indivíduo que a gente coletou, e o seu rival, tá bom? Então, basicamente, o que a gente estava olhando aqui era a chance de um indivíduo ser dono de um território em relação à diferença de gordura entre o rival dele. E por que a gente foi na gordura? Justamente por ter uma briga sem contato físico. Então, como uma briga não envolve o contato físico, eles ficam em voo durante a briga, e aí nem toda briga de borboleta vai ter voo, necessariamente, pode ser que seja uma definição baseada em resistência. Então, à medida que eles vão voando, eles vão queimando gordura, e aquele indivíduo que tiver mais gordura deve conseguir se manter mais tempo em voo para que por isso ganhe. O que aconteceu? Chora, era o meu resultado. Beleza? Então, quando a gente olhava para cá, valores negativos significam que o indivíduo, principalmente os valores que estão embaixo, eram indivíduos que não tinham posse de território. E os valores estão em cima dos indivíduos que tinham posse de território. E aí, como vocês podem ver, a chance de um indivíduo se tornar dono de um território era aumentável à medida que a diferença de gordura dele por rival ficava positiva, ou seja, ele era mais gordinho. Tá bom? Bacana. Então, o que você está me dizendo é que, dependendo do comportamento que eles usam, a característica que determina a força muda? E é. Beleza? E isso é o primeiro passo. Bacana. Eu consigo identificar, então, características que indiquem força. só que tem um outro ponto, que é, quando eles estão brigando, como é que um perdedor sabe quando desistir da briga, tudo bem? Isso é uma coisa quase que esotérica, tá, gente? Quando me perguntaram, eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou falar aqui? Porque, basicamente, o que eu pensei foi, bom, ele deve apanhar até a hora que ele sai. mas dado que a briga envolve comunicação prévia, exibição, o contato físico em si, não necessariamente tem que ser o tanto que ele apanha. Pode envolver as etapas predecessoras, tá bom? Mas, de qualquer forma, o primeiro insight que a gente pode ter aqui, tchadá, é que, provavelmente, esse perdedor, ele vai ser o cara que vai desistir depois que ou ele apanhou ou ele cansou demais. Então, se eu, por exemplo, fazer uma avaliação do tempo que o indivíduo permaneceu numa briga e uma medida de alguma característica dele que indique a capacidade de luta, e eu pensar só no perdedor, como é ele que desiste da briga em algum momento, eu espero que, quanto mais forte esse perdedor, mais longa vai ser a briga. Tudo bem? Isso é um perdedor, dado que ele sempre está perdendo, mas ele era um cara mais forte, ele faz com que a briga dure mais até que ele desista dela. E, obviamente, se isso acontece, eu espero que o vencedor não tenha nenhuma importância para a briga. Então, basicamente, se a regra de decisão é baseada só no perdedor e na quantidade de cansaço ou dano que ele acumulou, quanto mais forte o vencedor, o perdedor, perdão, numa determinada característica, mais longa a briga. E é isso que aí entra, então, o trabalho desse meu ex-aluno aqui, que é o Romilson. A gente está trabalhando com essa espéciezinha aqui de libelo, que é a diastatus obscura, e ele falou assim, não, vamos testar esse negócio, não tem como dar ruim, não, vai dar certo, vai ficar lindo. Bora, se ele está dizendo, vamos lá. Então, a gente parou para olhar um pouquinho com cuidado como é que era o comportamento de briga. Isso aqui é um macho de diastatus, tá bom? Então, o que acontece? Os machos dessa espécie, eles defendem território de acasalamento na margem de riachos, tá bom? É normalmente associado a alguma plantinha que esteja parcial totalmente imersa na água. E aí, quando a gente parou para olhar, a gente viu que a briga chora na animação. Agora, ela tinha comportamentos diferentes, assim como acontece com visão, tá? Então, num primeiro momento, basicamente, o que os machos faziam era um se aproximava do outro e eles faziam uma percepção horizontal. Então, não era bem um voo, um círculo, ficava mais indo para frente e para trás, um macho atrás do outro. Em alguns casos, depois desse comportamento, eles adotavam um voo em espiral e acidente. Ah, eu vou até fazer de novo, chora nisso aqui, um voo em espiral e acidente. Então, eles subiam vários metros para cima do nível do riacho em espiral, desciam de novo, subiam, desciam de novo, subiam e ficavam nisso. E, em alguns casos, que eram mais raros, o que acontecia é que depois desse momento, eles começavam a ter uma briga em que eles tinham contato físico. Então, a gente conseguia ouvir um macho batendo no outro durante o voo. A gente disse que essa briga tinha três fases diferentes, mas o Romilson acompanhou a briga, contabilizou, então, a duração dela e mediu a diferença, ou mediu, perdão, mediu a massa corpórea de cada indivíduo. E aí, quando ele fez a relação entre duração da disputa e massa corpórea do perdedor, tá lindo, tudo bem? Então, perdedores que eram maiorzinhos, mais pesados, a duração da briga durou mais. E aí, se, de fato, a briga fosse baseada só no perdedor, que a gente esperava que para o vencedor não tivesse padrão nenhum. E, oxe, gente, obviamente que deu, e deu negativo, tá bom? Então, o vencedor, ele tem alguma participação na briga. E aí, nesse momento, o Romilson saiu dessa cara para essa cara e falou assim, o que a gente faz? Eu falei, meu amor, a dissertação é sua, não é meia não, sai linda e foi tomar um café, cheira. A gente parou para avaliar as possibilidades e eu escondi o jogo para vocês. A briga, ela não precisa necessariamente ser determinada só pelo perdedor. Como eu mostrei ali, a briga, ela tem fases diferentes. Então, uma possibilidade é que os indivíduos, eles possam fazer uma coisinha chamada de avaliação mútua. Então, esse perdedorzinho aqui, por exemplo, ele pode olhar para o vencedor antes de entrar numa fase que tem contato físico, por exemplo, e se ele julgar que ele é menor que o vencedor, ele já vai embora da briga antes de chegar nessa fase. E aí, obviamente, se eu tenho um vencedor que é muito grandão, é mais provável que o perdedor perceba logo no início da briga que ele é mais fraco e a briga acaba. Então, por isso, quanto maior o vencedor, menor a duração da briga. E foi o que a gente sugeriu no final, então, que nessa briga a decisão não depende só do quanto que o perdedor acumula de gasto, de custo, mas da capacidade que ele tem de avaliar o rival e decidir se continua ou não. Beleza? Então, tudo lindo até agora, mas para quem me conhece, vocês sabem que a vida é isso aqui. A vida nunca é simples. Então, o que aconteceu? Depois desse trabalho, um outro coorientado meu agora, o Gabriel, ele foi avaliar situações muito parecidas com esse grilo aqui que é o Melanotes ornata. O Melanotes tem uma característica bem bacana que ele briga chutando. Então, ele vira de costas um para o outro, como está aqui, e os machos começam a se chutar para fora de troncos de árvores, que são os territórios que eles defendem na sua noite. E aí, o Gabriel fez uma coisa muito parecida. Ele parou, olhou a duração da briga e olhou a medida do comprimento do fêmur, que é o que o macho usa, que é o fêmur do terceiro par de pernas, que é o que o macho usa para brigar. E, num primeiro momento, deu a mesma história que deu ali no do Romilson. Positivo para o perdedor, e aqui, de novo, duração da briga, comprimento para o vencedor, negativo. Só que, assim como acontece na diastáticos, no caso de Melanotes, a briga tem duas fases. Antes de começar a chutar, os machos ficam se antenando, tá bom? Basicamente, um macho bota a antena no final e no início, na cabeça e no final do abdômen do outro macho. E o rival faz isso também. Então, a gente começou a desconfiar que talvez esse início fosse um tipo de comportamento e o final fosse outro. Então, o que o Gabriel fez foi avaliar essas relações de duração da briga e fêmur, separado por fase da briga. Então, quando ele olhou para o vencedor por perdedor, ele não encontrou nenhuma variação, tanto na primeira quanto na segunda fase, isso aqui é só para a primeira fase, tá bom? Quanto mais forte, quanto maior o perdedor, mais longa foi a briga. Mas, quando ele olhou para o vencedor, a coisa mudou, tá? Então, isso aqui de novo, duração da briga pelo comprimento do tempo do vencedor, mas, para as brigas que se encerraram na primeira fase, a gente encontrou uma relação negativa, ou seja, o grupo de machos perdedores que só brigou na primeira fase, parece estar fazendo avaliação mútua. e teve um grupo de machos que ele seguiu para a segunda fase, que é esse que está em cinza claro. E aí, nesse grupo, não tem indício de avaliação mútua. Então, o que parece aqui é que indivíduos diferentes usam regras diferentes numa população que joga um caminhão de bagunça para a gente entender como é que essas regras de decisão podem evoluir, porque parece que elas podem variar de acordo com o indivíduo. Não deve ter alguma condição aí do indivíduo que afeta isso, tá bom? E aí, gente, para finalizar, então, um pouco de historinha de briga, eu preciso contar para vocês situações em que nem sempre a força importa. E para isso, nós vamos fazer primeiro uma analogia que é a saga do pote de sorvete que eu adoro. Então, olha só, estamos no verão, está quente, estamos morrendo de quarentena em casa, não dá nem para sair para comprar um sorvete. E aí, imagina que você está no calor do demônio, foi na geladeira e se achou um pote de sorvete. Mas, seu irmão, amigo, pessoa que mora com você na República, teve a mesma ideia e também achou um pote de sorvete. Se fosse eu, saia rolando na cozinha, arrancando o cabelo, tá? Jogando unha em bumerangue para comer o sorvete, meu, 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 tá bom? Nessa situação. Mas, imagina que eu fosse lá e eu tivesse aberto esse sorvete antes da pessoa chegar. Então, antes do meu colega, do meu irmão chegar, eu abri e eu descobri que eu fui trollado porque o que tinha lá dentro era o nosso delicioso feijão. Beleza? Nesse caso, se ele chega, eu falo assim, toma, o que eu bote numa taça para você? Tudo bem? Então, a minha motivação para brigar por esse recurso, ela pode mudar de acordo com a qualidade do recurso naquele contexto. Tá bom? Isso quer dizer que se acontece para comida, isso pode acontecer para território, isso pode acontecer para abrigo, para uma série de características do local e pode acontecer para parceiros sexuais. Então, não é sempre necessariamente uma questão de força, mas uma questão de quão motivado cada indivíduo está na briga. E aí entra o último trabalhinho, foi o trabalhinho da Tamires, mestrado dela, que a gente trabalhou com essa libelozinha aqui que é a micratiringulata, tá? Vai na chapada diamantina, chora. e a gente estava basicamente interessado em avaliar, então, quais características poderiam afetar a motivação do indivíduo para brigar. E aí, o que a gente fez foi um pouquinho diferente. A gente tinha uma primeira possibilidade de que o quanto o indivíduo investe em uma briga pudesse ser dependente então das suas características morfofisiológicas, né, que determinasse então a capacidade de luta, que a gente chamou de hipótese da capacidade de luta. A gente também tinha uma outra possibilidade de que o quanto o indivíduo investe em uma briga, o quanto ele está disposto a ficar brigando ali vai depender do valor do recurso, não da capacidade de luta e, obviamente, tinha uma terceira hipótese que era a interação entre essas duas coisas, tanto a capacidade de luta do indivíduo quanto o valor do recurso possam ser importantes. Como é que a gente avaliou isso? Então, olha, está aqui um laguinho e se alguém falar que isso não é um laguinho na Chapada Diamantina guarde para você, tá bom? Mas, imagina que está aqui o lago então estão aqui os machos de imigratia, tá? O que a gente fez foi marcar esses indivíduos e acompanhar eles por alguns dias. Então, se o indivíduo, por exemplo, esse indivíduo aqui, ele ficasse defendendo o mesmo território por pelo menos um dia, tá? A gente chamava ele de residente. Então, no dia seguinte, a gente chegava lá, coletava um outro macho fora da área de estudo, da mesma espécie, amarrava esse macho numa vara de pescar com um fiozinho embaixo e aí a gente aproximava esse macho do nosso macho residente. Como esse macho que a gente aproximou, que é o nosso, vou chamar de macho fantoche, ele estava vivo, ele começava a se mexer e isso desencadeava uma resposta agressiva do macho residente. E o que a gente fazia era manter o fantoche até o residente parar de brigar ou abandonar o território. E isso dava uma medida para a gente, então, do máximo que aquele residente estava disposto a investir na briga, tá? Depois disso, a gente coletava esse indivíduo, tá? Para fazer as medidas morfofisiológicas dele, esperava esse território ser ocupado agora por outro macho que a gente chamou de substituto. E nesse caso, a gente deixava o substituto ficar só 30 minutos no território. Então, se ele ficasse 30 minutos e brigasse contra os machos nesses 30 minutos, a gente ia lá e repetia o experimento com o substituto, esperava ele brigar o máximo que ele estava disposto e coletava esse substituto, tá bom? Então, o que a gente esperava aqui? Se a nossa hipótese fosse que só a capacidade de luta determina o quanto eles investem na briga, a gente esperaria que quanto mais forte o indivíduo, maior a duração da interação dele contra o fantoche, mas tanto o residente quanto o substituto, que são essas duas linhas, teriam valores muito parecidos. Então, teria uma relação positiva tempo-atributo, mas não teria diferença entre residente e substituto. Se fosse a hipótese da motivação que fosse a verdadeira, a gente esperava, então, que o tempo ele não se relacionasse aos atributos, mas residentes fossem investir mais na briga do que substitutos, tá? E se fosse uma interação, o que a gente estava esperando, então, é que o tempo ele aumentasse com atributo para residente e para substituto, mas esse aumento seria mais intenso para o residente e menos para o substituto, tá? No fundo, a gente estava imaginando que a gente fosse encontrar essa terceira possibilidade. É claro que a gente não achou, tá? Então, olha só, está aqui, isso aqui é a duração da briga, isso aqui é a massa de gordura residual, isso aqui é controlado pelo tamanho, tá? Quanto de gordura ele tem para o tamanho dele. E, tchadã! Então, o que está em bolinhas vazadas são os residentes, em cinza são os substitutos. Como vocês podem ver, não tem nenhum padrão de bolinhas subindo ou tecendo aqui, ou seja, a massa de gordura, que era a principal medida de força desses indivíduos, não estava associada com a duração da briga. Mas, se vocês repararem, as bolinhas vazadas, elas estão um pouquinho acima das bolinhas cinza, tá? Então, eu tirei a média desses dois valores aqui, só para vocês poderem enxergar melhor, e está aqui, a duração da briga para residente e substituto. E, ó, beleza? Os residentes, eles lutavam por quase o dobro de tempo quando comparado com os substitutos. Isso sempre é a luta contra o fantoche, tá, gente? O que mostra para a gente, então, que ficar no território mais tempo aumentava a motivação do indivíduo na briga, portanto, aumentava a chance de vitória dele, e isso não era a função da capacidade das características morco-fisiológicas desse indivíduo. E aí, veio a coisa mais esotérica, né? Mas, por que ficar mais tempo aumenta o valor do território para o macho? Essa é capeta. Por quê? Para várias espécies, esse padrão é consistente. Ficar mais tempo no território aumenta a chance de vitória. Aumenta a motivação, perdão, e aumenta a chance de vitória. Mas, o que faz com que essa motivação aumente ainda não é muito claro para muitas delas. Nesse caso aqui, a gente teve um total de 125 horas de observação desses machos. E nessas 125 horas, a gente observou cinco cópolas dos machos marcados lá. O que dá uma média de uma cópula a cada 25 horas, que é basicamente uma cópula a cada 24 horas. Então, provavelmente, o macho residente foi aquele que ficou um dia, pelo menos, tinha uma chance muito maior, então, de ter copulado nesse momento. E ter copulado nesse momento é uma pista confiável de que o território é bom. O que aumentaria, então, o investimento dele na briga. Diferente do substituto que dificilmente teria encontrado com uma fêmea em 30 minutos. Tá bom? Então, só umas mensagenzinhas finais aí que vocês levarem para casa. Eu quero ver o tempo aqui. Deu? primeiro, briga entre machos, elas vão envolver muito mais do que simplesmente um macho bater no outro, tá? A gente tem um monte de regras de decisão associada. O ambiente em cada espécie evolui pode ter um papel crucial, tanto para a ocorrência quanto para a intensidade das brigas. A desistência de uma briga pode ser feita com base na avaliação própria ou do rival, e isso pode diferir entre indivíduos da mesma espécie, que é mais patrimoníaco. E, por fim, as brigas não são decididas somente com base em força. Fisiologia e, principalmente, motivação também vão importar. Tá bom, pessoas? Acho que foi, estourou um pouquinho o tempo, mas era isso aí. Thank you. Valeu, Paulinho. Estourou bem pouquinho, um minuto só. Tá perdoado. Só antes de passar aqui para as perguntas e tal, a primeira coisa é que a BBC devia te contratar para narrar os vídeos. Eu acho que fez muito mais sentido aquele tipo de narração. Eu sabia, eu treinei com o Leve de Anteprague. Ah, então, eu percebi isso, inclusive, até pelo sotaque. Eu falei ali, estava igualzinho. As cobras lutando linguiça, para quem não sabe, o Paulinho é de Viçosa e em Viçosa existe mesmo essa confusão de ser linguiça ou ser cobra. Inclusive, foi notícia em jornal. Exato. E o sotaque alemão está ótimo também, o Kepen, né? O Kepen. Eu não falava Kopen, aí um amigo meu disse, não, porque a classificação temática de Kepen, nunca mais. Eu falei Kopen, eu entrei na cara num buraco. A gente tem aqui um monte de perguntas lá do chat. Eu vou tentar acompanhar aqui. Todo mundo, parece que o padrão de qualidade da pessoa é bem baixo. Está todo mundo parabenizando e falou que foi ótimo. Rapaz de graça. Foi excelente a palestra, Paulinho. é daqui para o telato. Eu acho que depois dessa live tem uma chance de a gente te perder como professor. Eu acho que você vai entrar nessa história de narrar documentário, Globo e tal. Eu acho que eu poderia... Posso ser contratado para o BBC? Gravei um vídeo deles agora enquanto eu exibia? Não sei. Você vai ter que trabalhar um tempo de graça para pagar a conta, né? Pode ser, que eu tomo o processo. É sempre aquele meu medo, entendeu? Paulinho, é só registrar aqui que teve um monte de gente presente. A gente teve, no final das contas, mais de 100 pessoas passando por aqui e várias pessoas, o Lucas Paulucci, a Tati, o Zé Schroeder, várias pessoas aqui passaram aqui e mandaram um oi aqui para você. O Romilson passou aqui e mandou um oi quando você falou do trabalho dele. Ela mandou aqui e falou saudade, professor. Um abraço. das perguntas, Paulinho? Parece que eu sou simpático. Das perguntas, eu anotei aqui, então eu vou fazendo na medida que elas aparecem. Uma que apareceu várias vezes é quanto tempo vive uma libelo. Eu quero matar essas pessoas, entendeu? Gente que já teve aula comigo não precisa assistir, gente. Vai para casa. Vai para a Amazônia, entendeu? Talvez ela não tenha aparecido. Talvez fui eu que fiz, mas assim, podemos deixar também. O Fred fez a primeira pergunta aqui, Paulinho. São duas perguntas, na verdade. Primeiro, ele agradece pela palestra e ele pergunta, primeiro, o que você espera a respeito da intensidade de brigas de borboletas ao longo de gradientes de elevação? E segunda pergunta, em uma situação atual de aumento da temperatura média do globo e mesmo um tempo maior de imprevisibilidade de chuvas, o que você espera a respeito da intensidade de brigas, por exemplo, de borboletas? Tá. Então, assim, eu acho que isso não é só para borboletas, vai para vários grupos, tem muito grupo, por exemplo, e aí, vespa, mosca, borboleta, bichos voadores em geral, eles têm muita territorialidade associada à montanha, é bem comum, gente, de rio tá. Então, esses bichos são adaptados a um clima mais alto, mais frio e com menos chuva. Então, normalmente, ao longo, se eu encontrar uma espécie que ocorre ao longo do gradiente, já tá rolando piada que eu tô vendo essa cara. Não, meu cachorro que resolveu a latir aqui. Então, assim, se tiver uma espécie que ela briga ao longo do gradiente, que é uma espécie que tipicamente ocorre embaixo, aí em cima a intensidade deve diminuir. Mas, se for uma espécie específica da região mais apical, aí é o contrário. Ela briga muito mais em cima e tende a brigar menos à medida que você desce, porque se falha demais quase não aparece em baixo para brigar. aquecimento global é o capeta, porque é o seguinte, tem alguns poucos trabalhos que eles não vão direto no aquecimento, tem algumas medidas um pouquinho diretas, por exemplo, degradação frontal, mudança de característica estrutural da vegetação, e quase sempre o que acontece é, se a gente muda um pouquinho isso, isso faz com que, pensando naquela história da janela, isso comprime a janela. Então, por exemplo, se aquece mais, a tendência é para muitos lugares a gente ter picos curtos de chuvas intensas e períodos longos de seca. Isso comprime a população e a tendência é que esses sistemas deixem de ser territoriais, então as brigas ficam menos intensas e os bichos passam a brigar menos. Há pouca evidência indireta que tem para uma borboleta só lá da Suécia, uma borboleta europeia, rica, que os machos eles param de defender território, então eles basicamente perdem as pistas ambientais para o território e o sistema começa a deixar de ser territorial. Ah, até parece que eu estudei esse negócio. Não tem nada disso. Interessante, né, a borboleta perder a pista do momento da briga, né? Isso é uma coisa que com as mudanças de ciclo circadiano e tal... É, é... Ela perde a pista do território. Ah, tá. Visual mesmo. Ela, exato, perde a pista do território e uma coisa que é... Pouquinho trabalho fez isso, mas se o macho ele fica num local e não chega fêmea, ele para de defender. Ah, tá. Outra pergunta agora do Rodrigo Massara, Paulinho. Primeiro, também, ele te agradece, parabeniza pela palestra, muito bom, como sempre. Ele pergunta como o processo de homogeneização da biodiversidade e perda de espécies de grande porte, você espera que brigas fiquem mais ou menos frequentes? Existe, talvez, uma correlação de tamanho dos organismos e chance de briga, essas coisas? Eu acho que tamanho e chance de briga, não, porque briga acontece em quase todos os grupos conhecidos. Pensando em briga por parceiro sexual, se tiver reprodução sexuada, em cada grupo tem, no mínimo, uma espécie. Isso é fato. O que acontece muito, se a gente pensar em perda de biodiversidade, na realidade, o que importa é mais a densidade. Bichos de grande porte, eles tendem a sofrer mais com uma redução populacional mais forte do que bichos de pequeno porte. quando a gente tem algum tipo de impacto, a densidade é muito afetada. Se a densidade baixar pouco, provavelmente o sistema de briga, ele se intensifica, tá? Porque ele fica menos, não fica tão caro porque o macho não briga com tantos rivais ao mesmo tempo. Nessa densidade fica baixa demais, aí o tênis invite para brigar. Então, o sistema, de novo, entra em colapso e fêmeas, quando a densidade é muito baixa, elas deixam de ser seletivas. Então, elas começam a casar lá com o primeiro macho que elas encontram. Porque não tem mesmo parceiro, não é interessante. É, basicamente, a perda de tempo até encontrar um parceiro é tão grande que ela copula com o primeiro porque senão não dá para gerar prole dentro da janela reprodutiva. A seletividade vai lá para baixo, não adianta brigar por nada. Agora, uma pergunta do Diego Castro. Também te agradece e fala, como sempre, parece sensacional. E ele fala, em espécies onde as fêmeas brigam por machos, esses padrões que você demonstrou se repetem ou ocorrem somente quando são machos brigando por fêmeas? Tá. Fêmeas brigando por machos é bem raro. Então, a gente tem algumas espécies de ave que elas brigam e o padrão é bem parecido, mas não tem muito estudo aprofundado. No caso de briga de fêmea, é mais comum encontrar fêmea brigando seja por recurso alimentar para ela ou para a prole. Então, vespa, isso é muito comum, fêmea parasitóide que briga por hospedeiro. E o padrão mesmo. Em alguns casos é até mais capeta porque ele tem mais chance de levar à morte do que em algumas brigas de macho. Agora, uma pergunta do Marcos Calixto. Também te parabeniza pela palestra e agradece por ela. Ele pergunta, em sistemas aquáticos com maior diversidade de átates paralibélulas, a ocorrência de briga seria menor? Há alguma informação sobre isso? Não tem. É porque a briga, porque assim, a gente pode ter briga intraspecífica, que é basicamente todos os exemplos que eu mostrei, a gente pode ter briga intraspecífica. Briga intraspecífica, ela segue um padrão bem diferente e a teoria para ela é muito pouco desenvolvida. Quando a gente tem aumento de diversidade, isso aumenta a chance de existirem espécies territoriais. Então, normalmente, em locais que são mais diversos, eu encontro mais espécies que brigam e aí eu encontro até uma variação maior na briga. Isso é quase que padrão geral. É interessante, eu também teria, se alguém me perguntasse, a minha hipótese seria similar à do Marcos, talvez por mais lugar de esconder e tal, mas, claro, existe o outro lado, o lugar oferece mais... Tem uma coisinha que é uma relação meio fraca, mas se locais com diversidade mais alta, a densidade de cada espécie tende a ser um pouco mais baixa. E aí, desde que a densidade não seja muito baixa, quando ela começa a diminuir, briga aumenta. Entendi. Tá, que aí até volta na sua resposta sobre as mudanças climáticas, né? Legal. Agora, tem uma pergunta do Cícero, ele mandou aqui, ele está matriculado na disciplina, mandou aqui no Zoom, ele fala, sendo uma determinada característica determinante para a decisão da fêmea ou rival, poderia ser essa característica implicitamente indicativa de machos com qualidades intermediárias que geneticamente poderiam favorecer a manutenção de todos os perfis de capacidade dentro da população? Assim sendo, isso poderia favorecer mais a população que a prole direta do indivíduo? É que eu preciso estar aqui no chat, deixa eu ler de novo. Isso é uma pergunta que eu ia te falar, ela está no chat, como ela é maior, talvez você queira... Tá, então, eu diria que não, Cícero, isso tem um outro, tem um negócio chamado, hoje nasceu com o nome de paradoxo do leque, que é o seguinte, tem algumas espécies que a gente chama de leque, que o sistema reprodutivo a gente chama de leque, os margens, eles basicamente ficam em arena se exibindo para a fêmea e as fêmeas ficam ali na arquibancada e as pessoas assim, hum, hoje vai ser você. E aí, esses sistemas, eles mostram que tem uma preferência super forte das fêmeas para alguns machos em particular, tá? Então, basicamente, a gente tem uma situação em que poucos machos copulam com muitas fêmeas e muitos machos não copulam. Briga faz uma coisa muito parecida. Aqueles machos que tendem a ser mais fortes, e aí, lembrando que força pode ser gordura, massa, em alguns casos pode ser carga de parasita, tá bom? Mas aqueles machos que estão em melhor condição que devem ser mais brigas e eles acabam monopolizando mais fêmeas. Isso quer dizer que na geração seguinte, a maior parte da prole herda as características desses machos, o que diminui a diversidade genética. Então, isso acaba sendo um problema a longo prazo, se a gente parar para pensar, porque se isso se mantém constante, a diversidade genética tende a diminuir e a população começa a sofrer por endogamia. Então, esse tipo de seleção pode levar a um problema de aumento de endogamia e aumento de chance de extinção. O nome nasceu como paradoxo do leque. Por algum motivo não acontece. Então, quem para para estudar essas coisas, a endogamia não tende a aumentar, tá? E atualmente, a discussão é de que as preferências, elas não são unanimidade entre as fêmeas. Então, fêmeas diferentes têm preferências diferentes. E o que faz com que o sucesso reproditivo dos machos não fique tão desigual, um pouquinho mais parecido, porque puxar a fechadura, entendeu? Cada fêmea, cada pé cansado tem o seu sapato velho e aí isso acaba mantendo a diversidade. Hoje, eu estou todo trabalhando no Estado Popular. Então, está super interiorando hoje, né? Tem uma pergunta aqui do Heitor agora. Ele pergunta o Paulinho, a frequência de mortes nas brigas entre indivíduos que apresentam pouca diferença da capacidade de luta é maior? Existe algum outro motivo, além da desistência do perdedor em si, para que não haja mais mortes nas brigas? Tá, então, vamos fazer em duas partes. Eu não sei te responder a primeira. Acho que ninguém parou para avaliar se, de fato, a frequência de morte aumenta, porque, assim, na maioria das espécies é muito, muito raro. A gente mal consegue ele para falar assim, morreu na briga. Normalmente, quando morre, é um efeito colateral da briga. Quando tem morte, aí é bem frequente. Então, por exemplo, tem uma espécie de vespa, vespa do figo. Os machos, eles ficam presos dentro de ciclónio, porque eu sou botânica, então tem o figo ali com as pozinhas dentro. Então, quando os indivíduos emergem, macho e fêmea, as fêmeas copulam com os machos e saem para reproduzir em outro ciclónio, mas o macho não sai. Então, se ele não reproduzir com a fêmea ali dentro, ele não reproduz, se a separativa é zero. Nessa espécie, 30% das brigas levam à morte. Tem uma outra espécie de parasita, um nematódio, que eles brigam em carcaça e decomposição, mesmo sistema. Não copula ali, não copula nunca mais, os machos se enforcam durante a briga. Então, existem casos em que isso aumenta e a situação é clara, basicamente, brigar afeta todo o excesso reprodutivo do macho, se ele perder, ele não reproduz. mas dentro da briga, fazer essa estimativa para essas espécies daria, mas não tem ninguém que falou para olhar para isso. Pode ser um projetinho. Se tivesse orientador, a gente pode conversar. Ele é meio orientado, pode parar. Sei lá. Não é antropoceno separado, não. Vem para a briga. Pode fazer a briga do antropoceno também, não é? Não é certo. Ele pode estar lançando um esquema de briga de orientador aí. Opa! Apesar de que o Heitor, para quem conhece, ele sabe que ele faz 18, 19 projetos ao mesmo tempo. Então, pode ser um vigésimo. É. É tranquilo. Tem que aproveitar para ver que você está cagado. Paulinho, acho que a gente acabou com as perguntas aqui. Vários, vários mesmo. Pessoal te parabenizando, te agradecendo. Minha mãe, sempre muito assídua nas palestras, está aqui te mandando um abraço, agradecendo a palestra. Obrigado. Ela é aluna que assistiu todos até agora e é a única que mandou todos os relatórios. Então, é isso, Paulinho. Eu queria te agradecer. Excelente palestra. Acho que você conseguiu tratar desse assunto de uma maneira magistral, como sempre. E queria te agradecer em nome do programa, em nome de quem estava assistindo, de quem está matriculado na disciplina de seminários, porque tempo, talvez, é uma das coisas mais difíceis da gente despender de graça. E você nos deu aqui uma hora de muita informação e muito conhecimento. Quiser falar alguma coisa? Eu quero que cada pessoa que comentou, deposite 20 reais na minha conta, entendeu? Não vou fazer esse negócio de graça. Não, na verdade, foi um prazer. Adoro participar de atividades da pós em geral. Adoro fazer palestra, porque eu adoro chamar atenção, todo mundo sabe disso. E o último recadinho é, gente, se alguém conhece alguém que está interessado em comportamento, em tecnologia comportamental, a gente tem vaga no laboratório, pode procurar, entra no perfil, no Instagram, eu respondo por lá, os meus alunos respondem. Então, vem conversar com nós, porque estamos cheios de ideia. O perfil é arrobalasexy, não é isso? É, porque eu esqueci de botar o arroba agora que você falou. É isso aí. Pessoal, então, agradeço a presença de todos e todas vocês, agradeço os comentários também e, como sempre, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem seu joinha, isso é muito importante para a gente. Valeu! Aponibilizar esse canal. Total, cara, meu objetivo é isso. Hoje, como a gente teve aqui 5 milhões de visualizações, eu acho que a gente dá essa alçada. Yes! Mas obrigado, Paulinho, obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.